Quero agradecer, primeiramente, a Deus, porque, querendo ou não, sabedoria é um dom. Também queria agradecer a minha família, a minha mãe, que esteve sempre do meu lado, deixando alguma dúvida, a minha irmã, que esteve sempre do meu lado ali, me incentivando a estudar, o meu pai, que esteve sempre ali me apoiando, falando que eu ia conseguir para eu não desistir. E queria agradecer também a professora Aila, que é uma professora incrível. Nesses dois anos que a gente ficou com ela, a gente conseguiu tirar essa nota, que realmente era a nossa meta. Eu acho que se todos os alunos ficassem dois anos com ela, eu acho que o Brasil mudaria. E tem uma frase que ela sempre falava para a gente, que é uma frase que eu borrado até hoje no meu coração. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Ela sempre falava essa frase com um docinho, para incentivar os alunos dela a tirar as notas que a gente sempre tirava. Obrigada.